Ela Não Sabe Mais Amar Pois o que eu quero é que outro me leve E me esqueça o que for pesado Porque eu vou longe e eu vou leve E não quero mais nem passado Mas por mais faltas que eu cometa É tudo por seu amor eu sou Sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Que às vezes ninguém vê Mas sempre que eu não vejo Você no meio das coisas Eu vivo por o desejo De encontrar você no espaço Uma estação diferente Nos horizontes que eu traço Precária mas permanente Precária mas permanente É precária mas permanente Oh, oh, oh Quem vê que eu caia no mundo De cama a cama para em paz Que vou sem rumo e me confundo Diz ela não sabe mais amar Ela não sabe mais amar Pois o que eu quero é que outro me leve E me esqueça o que for pesado Porque eu vou longe e eu vou leve E não quero mais nem passado Mas por mais faltas que eu cometa É tudo por seu amor Eu sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Que às vezes ninguém vê Mas sempre que eu não vejo A você no meio das coisas Eu vivo por o desejo De encontrar você no espaço Uma estação diferente Nos horizontes que eu traço Precário é mais permanente É precário é mais permanente Precário é mais permanente Diz ela não sabe mais Não gostei Não gostei Que ative seu redor Uma está Imprensionista Você não tem um desigual Tchau, tchau